Ao vivo para Brasília, o presidente Lula editou uma medida provisória que isenta atletas olímpicos e paralímpicos da cobrança de imposto de renda sobre premiações em dinheiro recebidas. E a Luciana Verdolim tem informações sobre isso para nós. Luciana. Olha, Lívia, é uma polêmica que a gente estava vendo, principalmente nas redes sociais, uma cobrança do governo para que não fossem cobrados os valores referentes ao imposto de renda dos atletas olímpicos. Já tem duas propostas lá no Congresso Nacional para isentar os atletas, uma na Câmara, outra no Senado, mas como o Congresso está meio ainda em banho-maria por conta das eleições municipais, os trabalhos ainda não retomaram totalmente. O presidente da República editou uma medida provisória que começa a valer imediatamente. Depois precisa ser discutida por deputados e senadores, mas já está valendo a partir do último dia 24 de julho e prevê a isenção do imposto de renda desses prêmios recebidos. Medalhas, troféus e objetos comemorativos já eram isentos do imposto de renda, mas os prêmios que eram pagos pelo Comitê Olímpico Brasileiro e pelo Comitê Paraolímpico Brasileiro eram tributados pela Receita Federal, que foi cobrada nos últimos dias. Antes dessa decisão do presidente da República, ela divulgou nota explicando o seguinte, que essa tributação é muito antiga, tem décadas que é cobrada sobre todos os valores recebidos, como acontece com toda a população brasileira, e a isenção é apenas de dois salários mínimos. E que, para qualquer tipo de modificação, era preciso uma lei, e é essa lei que vem agora resolver essa questão, acabar com essa polêmica. Mas é preciso lembrar que isso só vale para valores recebidos pelos atletas, pelo Comitê Olímpico e pelo Comitê Paraolímpico. Valores recebidos por clubes, empresas e outros patrocinadores pela participação de atletas em eventos esportivos, continuam tendo a tributação da Receita Federal. Muito obrigada pelas informações, Luciana Verdolim, até já. Vamos ouvir o Zé Maria Trindade a respeito disso? Zé, a Luciana explicou para a gente que já há propostas tramitando na Câmara dos Deputados e no Senado também a respeito disso, porque essa polêmica da tributação, dessa premiação em dinheiro para esses medalhistas olímpicos, repercutiu muito nas redes sociais, e como tudo, hoje em dia, dividiu esses usuários, esses internautas, em candidatos, defensores de Lula, defensores de Bolsonaro, como se fosse uma decisão puramente política. Há anos, esse tipo de premiação já é tributado, a Luciana explicou isso para a gente. Essa medida provisória resolve essa polêmica, coloca fim nessa discussão? Não, porque se trata de um debate puramente populista, eleitoreiro, e eu diria até ridículo. Isso é uma lei, não é que o governo decidiu taxar um ganho no exterior, tenha qualquer origem, mas é a lei que manda, a lei determina. Inclusive, as medalhas, que são isentas e troféus, se elas forem vendidas, aqui o atleta terá que declarar. Vendir, ou seja, auferir um lucro com a venda da medalha ou do troféu. Isso pode acontecer, alguns entram em dificuldade financeira. Por outro lado, é uma medida eleitoreira, porque isso não significa muito na vida do atleta. Esse prêmio recebido pela medalha, ele é quase simbólico, porque, na verdade, quando se ganha uma medalha e uma medalha de ouro, aquele atleta se torna um ativo e ele ganha muito dinheiro em contratos, em participações, em vendas de marcas, e isso equivale muito mais do que aquele prêmio quase simbólico, recebido pela medalha. O ativo que se ganha com a medalha é muito maior do que o próprio prêmio, para se ter uma ideia. Então, trata-se de um debate vazio. Esta isenção não significa muito no Caixa, em termos financeiros, mas significa muito em termos de cultura. Qualquer regime, por mais liberal que seja, tem que cobrar impostos. Os impostos são necessários para a existência do Estado. O debate seria onde está o imposto justo. Aqui no Brasil, por exemplo, é um imposto injusto. Nós pagamos muito imposto por muito pouco que se recebe do Estado. A classe média, a classe média alta, não recebem educação, saúde e segurança, e isso tudo estaria a cargo do Estado se o Estado funcionasse. Portanto, trata-se de um debate eleitoreiro e houve ali uma saída por cima do governo, que decidiu editar a medida provisória para evitar esse debate no Congresso Nacional ou a possível aprovação de um projeto isentando esses atletas. E agora é saber, e aí? E as outras premiações? Só de atleta, se você é premiado por um livro ou se recebe um prêmio especial? Quer dizer, tudo isso provoca injustiças tributárias.